Fala pessoal, resolvi mais uma questão aqui, do mesmo concurso que eu venho resolvendo as questões Lesão de admissão e de estágio, adaptação de graduação do sargento, prova de topografia E o concurso realizado em 2009, então vamos lá A questão de número 56, trata do seguinte Então a questão 56 fala assim Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas da assertiva seguir Então é, olha só, indica a alternativa que completa corretamente as lacunas Então eu quero saber o que eu vou colocar aqui e o que eu vou colocar aqui Então olha só, o nivelamento é aquele em que são medidas distâncias e ângulos Opa! Então no nivelamento, eu não sei que tipo de nivelamento que é Eu vou medir ângulo e distância Vamos lá Tá? Então ele está falando que mede ângulo e distância Sendo a diferença de nível ou corta calculado pela Então eu vou calcular a diferença de nível utilizando alguma coisa Agora vamos ver as alternativas O nivelamento geométrico No nivelamento geométrico a gente mede ângulo? Não mede No nivelamento geométrico é simplesmente o que? Seja ele simples ou composto, você só mede a leitura dos fios que está de metro Então você faz leitura de ré menos leitura de vante E você vai encontrar a diferença de nível Tá? Por uma única posição Então se eu coloquei o aparelho em uma única posição Fiz ré menos vante Eu vou determinar a diferença de nível entre esses dois pontos visados Então não é Olha só Tudo que tiver nivelamento geométrico aqui não é Então esse nivelamento geométrico não é Então já posso descartar isso daqui Porque tem que ser simultâneo Então nivelamento barométrico Olha só No nivelamento barométrico eu meço a diferença de pressão Por diferença de pressão você consegue calcular a diferença de nível Então olha só Também não é Nivelamento astronômico É aquele que são medidas as distâncias e ângulos Sendo a diferença de nível ou cota calculado pela Não é essa opção Restou o que? Nivelamento trigonométrico No nivelamento trigonométrico eu utilizo a trigonometria Para poder Por isso desse nome No nivelamento trigonométrico você utiliza a trigonometria Tá certo? Lembrando que no nivelamento trigonométrico Quais são as variáveis Eu preciso da altura do instrumento Eu preciso do ângulo vertical zenital Desconsiderando o efeito da curvatura e refração atmosférica Eu preciso do ângulo Da altura do instrumento do ângulo vertical zenital Da altura do prisma ou altura do sinal Eu preciso da distância inclinada Na verdade A altura do instrumento Ângulo vertical zenital A altura do prisma Distância inclinada Então com essas informações aqui Eu consigo entrar no modelo matemático e calcular O que? A diferença de nível Então no nivelamento O nivelamento trigonométrico É aquele em que são medidas distâncias e ângulos Então distância e ângulo Isso aqui são as duas informações que eu tenho que medir A altura do instrumento e a altura do prisma Ou do sinal Sendo a diferença de nível Ou cota Calculado pela Trigonometria Tá? É Já fiz outros vídeos a respeito Mas eu vou fazer aqui rapidamente Olha só Que interessante Pra vocês é Entender isso daí Olha só Então eu vou pegar aqui A altura do instrumento Tenho aqui um prisma Tá? Então tem aqui A altura do prisma Aqui Vou colocar aqui O AI de altura do instrumento Eu poderia colocar Vou colocar aqui HI Altura do instrumento E eu Daqui com a estação total Eu faço uma visada aqui Olha só No prisma Então tem uma distância Inclinada Tá certo? Vou colocar aqui Distância Inclinada Vou colocar aqui Do ponto A Pro ponto B Aqui Olha só Repara o seguinte Da mesma forma Que eu coloquei No vídeo anterior Aqui Eu tenho A diferença de nível De A pra B E aqui Eu tenho a distância horizontal De A pra B E aqui A distância inclinada De A Para B Eu tenho Representado aqui Olha só O ângulo Que aqui é o zenit Tá? Eu tenho Zenit Eu tenho Um ângulo Vertical Zenital Agora Olha só Que bacana Eu vou prolongar Aqui Prolonguei Aqui Então Repara Eu tenho um triângulo Retângulo aqui Vou chamar Isso daqui De Y Tá? Então Olha só Se eu fizer HI Mais O Y Ele vai ser Igual o que? HP Mais Diferença de nível De A pra B Não é isso? Olha só Esse valor todo aqui Não é igual a este valor? É Então A diferença de nível Vai ser igual o que? Olha só Vou passar Para cá Vai ser HI Mais O Y Menos O HP Tá? Então Diferença de nível De A pra B Diferença de nível De A pra B Vou organizar Isso daqui Vou colocar Esse elemento aqui Vai ser igual O Y Mais HI Menos HP Né? Autora do instrumento Menos a altura do prisma Mas quem que é esse Y aqui? Quem que é esse Y? Olha só Esse Y vai ser Eu conheço essa distância E conheço esse ângulo Vai ser o que? Cosseno Cosseno de Z É o que? Cateta adjacente Que é o Y Sobre hipotenusa Que é a distância Inclinada De A pra B Então o que que eu tenho Aqui Vai ser Né? Distância inclinada De A pra B Vou fazer Por partes aqui Olha só Pra facilitar Então o Y Vai ser igual Distância inclinada De A pra B Vezes Cosseno do que? Do ângulo vertical Zenital Então Distância inclinada De A pra B Vai ser igual A Y Opa Desculpa É Então Já posso substituir Aqui Tá? Porque eu encontrei Olha só O Y Então eu vou colocar O Y aqui Olha só Aqui Então a diferença De nível De A Tá? A diferença de nível De A Para B Vai ser igual Distância inclinada De A a B Vezes Cosseno Do ângulo vertical Zenital Tá? Mais Altura do instrumento Menos Altura do prisma Tá? Se você quisesse Você poderia colocar Essa Esse elemento Aqui Em vez de utilizar Distância inclinada Poderia utilizar Distância horizontal Tá certo? Mas já tem outros Vídeos Gravados aí Disponibilizados Na plataforma Só que No canal Só quis dizer Isso aqui Olha só Para mostrar Que Repare Foi só Na trigonometria Mesmo Tá certo? Nivelamento trigonométrico É isso Eu poderia acrescentar Aqui O efeito Da curvatura E refração atmosférica Tá? Para lanças Maiores que 150 metros Tá? Ou você poderia Estabelecer 120 metros E pronto Estabelecer Uma correção Devido a curvatura E refração atmosférica Mas a princípio Eu quis fazer Isso daqui Só para mostrar Mesmo Que a ideia Que por meio Da trigonometria Eu consigo calcular A diferença De nível Bastando que Se meça O que? A distância Pode ser a distância Inclinada Eu posso Eu posso Realizar Uma representação Aqui Calcular A distância Horizontal Veja Veja que eu posso Calcular Essa distância Horizontal Dessa forma Aqui A distância Horizontal De A Para B Olha só Que é essa daqui Eu posso usar Seno Seno Do ângulo Vertical Zental É o cateto Oposto Que é a distância Horizontal De A Para B Sobre Hipotenusa Que é a distância Inclinada De A Para B Então Olha só Distância Inclinada Distância Horizontal De A Para B Vai ser igual Distância Inclinada De A Para B Vezes Seno Do ângulo Vertical Zental Então Distância Inclinada De A Para B Vai ser igual Distância Horizontal De A Para B Sobre Seno Do ângulo Vertical Zental Então Substitua Aqui Tá certo? É Então Poderia Muito bem Aquilo Olha só Diferença De nível De A Para B Vai ser igual Distância Horizontal De A Para B Vezes É Cosseno De Z Né Sobre Sobre Aqui Vou colocar Até aqui Sobre Seno De Z Mais Altura Do instrumento Menos Altura Do prisma Tá? É Isso Daqui Né Você Tem que Olha só Que Distância Diferença De nível De A Para B Vai ser igual Distância Horizontal De A Para B Vezes Cotangente Do Angulo Vertical Zenital Mais Altura Do instrumento Menos Altura Do prisma Tá certo? Olha só Agora Envolveu Aqui O que? A distância Horizontal E aqui A Distância Inclinada Tá certo? Então Poderia fazer Dessa forma Também Espero que Tenham entendido Forte abraço Até mais E não esqueça De compartilhar Com seus colegas